Mais uma publicação da Editora Heróica, acabou de chegar aqui, compra a que eu fiz no próprio site da Editora, mais uma edição aqui de Roqueteer. Vamos ver juntos logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal através desse vídeo aqui. E sinta-se em casa, fique bem à vontade e eu quero te pedir um voto de confiança já logo de saída. Deixe o seu like agora. Acompanhe o vídeo até o finalzinho. Se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas a gente volta a conversar sobre isso, mas lá na frente. Olha só galera, aqui ó, a caixa do novo gibi do Roqueteer, que a Editora Heróica trouxe pra gente aqui. Eu já fiz uma resenha dessa edição aqui ó, sensacional, incrível. Vou deixar o link dessa edição aqui ó, quem não viu essa resenha, vou deixar o link no finalzinho desse vídeo, tá bom? Lá no finalzinho mesmo. E aí você clica, assiste, que é bem bacana. Vou deixar também o link pra compra dessa edição aqui na Amazon e dessa aqui também. Mas você tem a opção de comprar na loja da Editora Heróica, não tem problema nenhum, tá bom? É lógico, se você comprar na Amazon, você acaba me ajudando aqui, porque eu recebo um pequeno valor aí pela divulgação dos links, tá bom? Eu tô muito ansioso pra ler essa edição aqui, são as novas aventuras do Roqueteer, e eu vou abrir essa caixa junto com vocês. Antes disso, só quero lembrar minha parceria com a Amazon, né? Vocês já sabem, eu deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa. Desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, o preço do produto pra você não altera em nada, formas de pagamento, parcelamento. Se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não perde nada, não é onerado em nenhum centavo. E a Amazon me paga uma pequena comissão aí pela divulgação dos links. Vamos lá, vamos abrir essa edição aqui. Olha só, a embalagem veio bem bacana. Sensacional. Vamos ver se eu descubro como é que abre a caixa. Acho que eu descobri, acho que é assim mesmo. Olha só, bem embalado, ó. Caixa de papelão, tá bom? E, ó, envolta, toda envolta em plástico bolha. Manoel é um cara assim, ó, fantástico, muito cuidadoso e um cara que manja muito do quadrinho. Ele faz levantamentos. Eu já expliquei quando eu falei dessa edição outra aqui, ó. Ele traz informações adicionais do personagem, informações muito bacanas. Olha, é um cara assim, apaixonado pelo quadrinho mesmo. E conhece, né? E o que ele não conhece, ele pesquisa. Ele é um estudioso praticamente dos quadrinhos. Vamos lá. Vamos abrir aqui, ó. Legal, hein? Veio aqui, ó, umas... Veio aqui, ó, um pôster bacana. Mini pôster, né? Bem bacana. Ó, você que tá conhecendo o nosso canal através desse vídeo, fica aí, porque os meus vídeos de unboxing aqui são overview também. Daqui a pouco eu viro o ângulo da câmera e mostro tudo bem de pertinho, tá bom? Olha só, veio aqui o marcador de páginas. Sensacional. Sensacional, os cards aqui, ó. Vamos abrir aqui. Esses cards colecionáveis aqui da Editora Heróica são muito bacanas. Tudo que você compra lá, tem os cards respectivos da edição que você comprou. Esses aqui, ó, são os cards dessa edição aqui, ó. Ele acabou enviando pra mim novamente. Esses aqui eu já tenho na coleção, mas ele enviou novamente, porque estes cards vêm com essa edição, tá? E aqui, ó... Vamos lá. Aqui dentro desse pacote, ó, tem os cards novos, né? E é legal, porque assim, estiga a gente a comprar tudo da Editora, pra gente não perder os cards, né? É bacana. Uma boa, boa ideia do Manuel. Vamos lá. Tirar do plástico aqui. Olha aqui, ó, os novos cards. Deixa eu tirar aqui. Como é que eu faço pra tirar sem estragar, né? Card não pode ter um amassadinho que... Aí, olha só que bacana. Nossa Senhora. São quatro cards, ó. Com as capas, tá vendo, ó? As novas aventuras. Volume 1, volume 2, 3 e 4. E todos são numerados aqui no fundo, ó. 60, 61, 62 e os 59. Esses que ele mandou aqui, são os anteriores, ó. Vamos separar aqui assim, ó. Ó, 58, 57, 56, 55. Então eles vão fazendo aí uma coleção muito bacana. E agora vamos ver essa edição aqui. Opa! Tem pôster e marca página aqui dentro, hein? Só que... Ah, aí. Olha só, mais um marca página. Incrível. Lindão. Que é uma fração, né? Da capa. E outro mini pôster. 40 anos. Esse diferente, olha só. 1982, 2022. 40 anos do personagem. Muito legal. As novas aventuras de Rock Tier. Olha só a capa. Lombada. Última capa. Sensacional. Eu vou pedir licença pra vocês. Ai. Nossa. Sensacional, ó. Capa cartão com orelhas. Tá vendo, ó. Orelhas. Bem legal. Nossa senhora. Caraca, velho. Que edição fantástica. Nossa senhora. Só batendo o olho aqui, tem uma história que é desenhada pelo Bruce Timm. O cara lá das novas aventuras do Batman, o desenho animado. Sensacional, galera. E não é quadrinho. E não é quadrinho. Olha isso. Incrível. É um conto em forma de prosa, né? Com diálogos. E as artes do Bruce Timm ilustrando as páginas. Sensacional, galera. E cada quadrinho tem um artista diferente fazendo. Olha isso. Cara, que edição lindaça. Lindaça. Eu acho até que eu vou fazer o seguinte. Vamos inverter o ângulo da câmera aí. Mostrar tudo isso aqui bem de pertinho pra vocês. Vamos lá. Bom, galera. Tá aí, ó. Vamos ver bem de pertinho esse pacotão Rock Tier que eu comprei na loja da Editora Heroica. Vamos ver aqui, ó. Bem de pertinho. Começar mostrando os cards, né? Então acompanham aí quatro cards com as capas das quatro edições que fazem parte aqui desse encadernado. Lembrando, ó. Os cards da Editora Heroica, eles são todos numerados. Então quem vem acompanhando aí a série desde... A série não, né? Os lançamentos. Todo o lançamento da Editora Heroica acompanham aí cards e eles vêm na sequência numérica. Pra mim estão faltando só mais ou menos uns 10 dos 62. Uns 12 mais ou menos, né? Dos 62. A minha coleção tá quase completa. Veio aqui o marcador de página. Olha só que bacana. Bem bonito, né? Assim preciso fazer aquele ponto, né? Ele não é do tamanho da edição, tá? Como seria o correto, né? Mas é lindão. Lindão mesmo. Uma fração aí da capa. A gente tem aqui uma fração da capa. Bem legal. Veio aqui, ó. Esse mini pôster. Bem bacana. Olha só. Comemorando aí, ó. 40 anos de Rock Tier. De 1982 até 1922. Sensacional. Muito bacana mesmo. E a edição caprichadíssima da Editora Heróica. Olha só que edição bonita. Incrível, né? Aqui, como se trata aí de edição especial, é um compilado, galera. Então, assim, é uma antologia. Tem várias histórias. E cada história é publicada por um artista diferente. Deixa eu dar uma inclinada maior aqui. Aí. Por um artista diferente. E tem pesos pesados aqui, ó. Que bacana. Vamos lá. Ó. O expediente da edição. Capa de Alex Ross, né? Sensacional. A edição tá muito bonita. Muito bonita mesmo. Olha só. Olha que arte. Fantástica, né? Aqui, a mesma arte da capa, né? Só que sem os anúncios, né? Da publicação e tal. Só a arte mesmo lindíssima. Olha só. Sensacional, né? E aqui começa a história. A lindíssima Beth. Personagem linda. Feita aí, a imagem da Beth Page, né? Aquela pin-up modelo da década de 50, né? Décadas de 50, 60 ali. Lindíssima. Olha só. A edição está simplesmente, assim, fantástica. Fantástica. Não, assim, não tem o que reclamar. Tá vendo, ó. Só mostrar aqui, ó. Vocês irem vendo aí. A alternância, né? Nos ilustradores. Tem uma arte aqui, ó. Eu não vou nem falar de quem que é. De bater o olho. Acho que todo mundo aí já percebeu. Deixar aqui, ó. O loguinho. O cara é fera, né? Quem curte Hellboy aí. Vai identificar. Olha só. Mais um estilo de traço diferente. Olha que linda, Beth. Nossa Senhora. E as histórias do Rocketeer são incríveis. Eu vou deixar no final desse vídeo aqui. Uma... Um linkzinho. Para a galera ver aí a resenha da edição anterior que eu... Que eu resenhei aqui. Olha só. Incrível, né? Vamos pular mais algumas aqui. Aqui já é, ó. Ah, essa aqui. Eu acho que aqui eu fiquei... Apaixonado, quando eu vi. Não, ainda não. Mas olha só que bacana. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Outro ilustrador. Tá vendo? A gente tem vários estilos diferentes. Sensacional. Ó. Que show. Caraca. Aqui eu... Aqui eu fiquei mais interessado em ler. Do Bruce Timm. Olha só. Que é aquela que é... Na verdade é um... Como se fosse um conto, né? Em prosa. Com ilustrações aí do Bruce Timm. Simplesmente incrível isso. Olha aqui. Que bacana. Sensacional, cara. Que edição. Essa aqui não pode faltar na coleção de ninguém, galera. Assim... Na boa. Que HQ bacana. Ainda mais pra mim, que tô meio... Cansado de Marvel, DC. Olha só. Olha que pinap linda. Incrível, né? E aqui no final, ó. Tem... As biografias de... Todos os ilustradores aqui, ó. Que participaram da edição, né? Os colaboradores. Simplesmente... Fantástica. Fantástica. Olha só. Bem legal, né? E aqui, ó. Tem essas curiosidades. Porque é cheio de... Easter eggs. E aqui no finalzinho, cada... Eles contam... Cada curiosidade aí, ó. De cada uma das páginas e tal. Sensacional. Incrível, né? Capa cartão, né? Com orelhas. Papel coucher. De excelente gramatura. Olha que edição fantástica, galera. Fantástica. Lembrando, tô deixando o link da loja da Editora Heroica aqui na descrição, tá bom? E se tiver a edição na Amazon, também vou deixar o link aqui na descrição. Joia! Valeu, galera! Então, é incrível ou não é incrível? Sensacional, galera! Que edição! Assim, eu tô fã do personagem, né? Breve eu vou trazer pra vocês a resenha de uma outra edição que não é da Editora Heroica, tá? É da HQM. Que traz as histórias clássicas lá da década de 80. E depois eu vou trazer a resenha desse material aqui. Esse personagem é incrível. Esse personagem é incrível. Incrível. Vamos ver como é que estão as novas aventuras, né? Se os roteiristas mantiveram aí o que a gente tinha lá atrás, né? Ou não. Mas olha, nessa edição aqui eu me apaixonei pelo personagem. Aqui não deve ser nada diferente, não. Parabéns aí ao Manuel, a galera da Editora Heroica. Sensacional o trabalho de vocês, hein? Bom, agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te perguntado se você era novo aqui no canal. Tinha te pedido pra deixar um like. Lembra? E aí? Tá assistindo o vídeo até agora? Colocou o like lá no comecinho? Poxa, muito obrigado pela sua audiência até esse momento. Vou abrir o espaço aqui, ó. Deixa no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se você curtiu, não curtiu. Se você conhecia esse personagem, se você conhecia essa edição. A Editora Heroica, tá bom? Vamos manter um diálogo aí através do nosso campo de comentários aqui. Se por acaso você não curtiu o vídeo, quiser tirar o seu like daí, não tem problema nenhum. Tá bom? Pode tirar o like, eu não vou ficar menos satisfeito com a sua audiência até esse momento não, tá bom? A minha gratidão vai continuar a mesma. Pode até colocar o dislike, tá bom? Se por acaso você odiou, pode colocar um dislike aí, não tem problema nenhum. Agora, se você curtiu o meu trabalho e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar aqui os meus agradecimentos, fazer a você a minha reverência e aproveitar a oportunidade te pedir um segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 980 vídeos aqui. Tenho certeza que um outro vídeo você vai curtir também, tá bom? Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assistam desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas.